Qual foi a lição tirada para esta segunda-feira? Casa cheia, decisão, o Santa pode ficar 30 dias sem atuar. O que vocês estão pensando em tudo para oito e meia? Ansiedade para começar logo o jogo? A gente encara esse jogo que é o mais importante do ano, uma semifinal, é a última chance que a gente tem de continuar na competição. A gente sabe que joga todo esse começo de trabalho da temporada, a desconfiança pode vir se não vir o resultado, então é o que a gente não quer. A gente quer encarar o jogo muito importante, uma decisão, e esperamos sair com a vitória. A lição que a gente leva lá é ter atenção nos 90 minutos, 90 não, os 96 com os acréscimos e tudo, porque ali foi, até nas entrevistas que eu dei, eu pensava que a gente tinha tomado o gol com 35 primeiro, mas depois eu fui ver que tinha 41 ali quando a gente tomou o primeiro gol, então, em questão de 5 minutos, eles conseguiram reverter a vantagem que era nossa, era uma boa vantagem para nós. Então a gente tem que estar ligado, atento, os 96 minutos, acréscimos todos os tempos que tiver no jogo, a gente tem que estar ligado e atenção ali atrás como na frente. Vai ser na base do Abafa, e eu emendo, o alemão, ele tem alguma coisa guardada para ele, já que ele jogou muito cedinho com o banco de reserva de São Gatuz? É, a gente, no começo do jogo, lá na nossa torcida, lógico que a gente vai tentar, né, fazer, imprimir um ritmo forte no começo do jogo, mas sabemos que tem 90 minutos, a partida decidida mesmo, a gente sair no primeiro tempo com o placar na vantagem, sabemos que não vai estar nada decidido, é os 90 minutos, então a gente tem que tentar imprimir um ritmo forte e também saber dosar o jogo. Em questão ao que aconteceu no jogo lá do alemão, eu não vi o lance, né, eu estava ali atrás, mas o pessoal ali da frente do banco falou sobre ele ter, depois de eles terem feito os gols, ter mandado beijinho e tal, ah, não posso falar por ele, né, creio que isso a gente não tem que levar para dentro de campo, a gente, é um jogo importante, se ele tivesse feito isso ou não, acho que não vai motivar nós mais ou menos, a gente quer ganhar porque é a nossa profissão, é o nosso trabalho que está em jogo, é a visibilidade para poder disputar uma final na sequência do campeonato, então o lance que ocorreu lá, para mim particularmente, está esquecido e eu quero ganhar deles com eles provocando ou não, a minha vontade de ganhar deles é a mesma. O Santa vai precisar de um jogo mais ofensivo, porque agora precisa buscar o resultado, você espera então maiores dificuldades, porque teóricamente vai ficar um pouco mais desguarnecido confessivamente. É, a gente tem que ter um jogo equilibrado, né, como eu falei, o jogo se decide em 90 minutos, aí tem que fazer um jogo equilibrado, lógico que a torcida aqui no começo do jogo, a gente já esteja em cima deles, criando oportunidade ofensiva e faça logo o resultado, mas a gente sabe que o futebol não é assim, se a gente sair de uma vez para cima deles, podemos tomar um gol e um contra-ataque, e é isso que a gente não quer e o jogo vai ficar mais difícil, a próxima torcida vai atrapalhar a nossa equipe, então tem que fazer um jogo equilibrado, e deixar para deixar desguarnecido lá atrás, deixar no mano a mano, se o cara estiver empatado e estiver já no segundo tempo, no final de jogo, aí tem que ir putudonada mesmo, tem que se jogar para frente mesmo, porque vai estar acabando o jogo, mas o mês de partida tem que ter muito equilíbrio. O Zé Theodoro disse ontem aqui, que nessa fase os jogadores precisam de confiança e carinho, vocês estão sendo tratados com carinho aí nos V-Cheers? A gente é tratado com respeito ali pelo Zé, pela comissão técnica, ele quando faz uma jogada bonita, uma jogada certa, ele procura incentivar, elogiar, mas também tem a confiança quando há alguma coisa de errado no treino, o jogador lógico que quando é tratado bem, é tratado com carinho, com incentivo, cria uma moral, e um jogador com moral, com carinho, como você falou, o jogador às vezes rende mais, mas a gente tem o respeito de toda a comissão técnica, eles tratam a gente muito bem. William, nos últimos dois jogos que vocês disputaram pela Série D, pela Copa do Brasil, jogos decisivos, o Aguda não foi um bom palco, vocês perderam os dois jogos, o que fazer para que nesse jogo o Aguda seja um bom palco? Bom, na Série D eu não estava aqui o ano passado, na Copa do Brasil, eu estive na desclassificação, mas a gente não tem que ficar relembrando esses jogos assim, porque essas lembranças acho que não ajudam o jogador. Vale o título do ano passado, o acesso que a gente teve também, que foram objetivos que o clube tinha traçado e conseguiu, porque senão acaba virando aquele fantasma na cabeça do jogador e achando que isso vai atrapalhar. Criei que cada jogo tem a sua história, cada ano tem o seu Enem, tem os jogadores que disputaram a partida, e cada jogo se cria uma história. E esperamos nessa semifinal criar uma história diferente da que foi na Copa do Brasil e no fato da Série D, e daqui para frente fazer o Aguda, o nosso ponto forte e de vitórias. Sendo assim, William, não pode economizar em empenho, né? Com certeza, em empenho acho que é o que menos vai faltar da nossa equipe, a gente, acho que em nenhum jogo, até mesmo do Penarol, mesmo não fazendo uma boa partida, porque às vezes quando cria-se muita jogada desofensiva, acho que o time correu mais, teve muito empenho, mas mesmo correndo atrás naquele jogo, a gente se desgastou muito, correu até mais do que em outros jogos. E creio que por ser um jogo decisivo, empenho, o que menos vai faltar da nossa equipe. Agora, para relaxar, um pouco descontrair, enfim, você está sendo taxado aí como pão duro, enfim, você fazer sua defesa aí. Não, é, saiu uma matéria aí, mas aí tem que ser controlado, a gente sabe que se a esposa gasta um pouquinho mais, ou vem uns pedidos da família aí, a gente tem que dar uma segurada, porque senão no futuro pode faltar, né? Então tem que dar uma segurada, é, William.